Ficou para o segundo turno a definição de quem assumirá a presidência da França. Emmanuel Macron e Marine Le Pen irão reeditar a disputa de 2017. Emmanuel Macron amanheceu em campanha, visitou cidades do norte da França. O candidato à reeleição ouviu críticas dos moradores e prometeu melhorar suas propostas de reforma da Previdência. Serão duas semanas de esforço para conquistar eleitores nas áreas em que a adversária cresceu. E as pesquisas apontam que o segundo turno deve ser ainda tão apertado quanto o primeiro. União Europeia e OTAN acompanham com apreensão os movimentos da candidata de extrema-direita. Marine Le Pen se posicionava contra o bloco e pregava a saída da aliança militar ocidental. Agora, suavizou o discurso e direcionou os questionamentos à situação econômica do país. Macron enfrenta o desgaste dos anos de mandato, como os impactos da pandemia e da guerra na Ucrânia e da onda de protestos dos coletes amarelos. Por isso, os apoios dos derrotados ganham importância. A esquerda, Jean-Luc Mélenchon, nem esperou o final da apuração para pedir aos seus eleitores. Nenhum voto deve ir para a senhora Le Pen. Ele não precisa dar uma só voz à senhora Le Pen.